Meu povo e minhas povas, tudo bem com vocês? Se aproxei aqui pra mais um vídeo. Dona Maria, minha filha, puxa o tambureto aí, puxa o seu Zé pelas orelhas e vamos assistir Terapia Verde, que no vídeo de hoje eu vou fazer um artesanato, né? Faz tempo que eu não faço um artesanato e hoje eu vou fazer um artesanato em madeira, que no caso é aquele nicho ali, ó. Ele tá despencando, já tirei até os vasinhos lá de cima, porque ele tá capengando e hoje eu e o Chico Fuzil vamos refazer esse nicho ali. Esse nicho já tem bastante tempo que foi feito e tá na hora de fazer, porque ele tá quebrando lá em cima, ó. Você pode ver que tá até torto, ó. Se eu puxar o zoom aqui, ó, tá vendo, ó? Tá soltando lá em cima. Então, hoje eu vou fazer ele e eu quero ver se eu faço ele ao contrário. Tá vendo que ele tá de comprido? Eu vou ver se eu faço o contrário e fazer ele maior. As madeiras já tá ali, né? Que é essa rafo de 15. Deixa eu descer aqui e chegar lá mais perto pra vocês. Essa rafo de 15. E já tá pintado de marrom já, a gente já deixou pintadinho. E eu quero colocar tudo que é, as suculentas que é plantadas em xícaras aqui. Ó, essas xícaras aqui, eu já tirei, que elas estavam aqui em cima, ó. Ó, elas estavam aqui em cima e olha como tá torto e como tá podre. Olha isso aqui, ó. Como tá quase caindo. Olha aqui embaixo. Então, já tem dias que eu tô adiando isso aqui, que já era pra gente ter feito esse vídeo aqui. Foi feito esse nicho. Mas como eu queria gravar pra vocês e o serviço também corrido. E a gente vai só empurrando com a barriga. Amanhã eu faço, amanhã eu faço. E a gente nunca faz. Mas eu falei pro seu Chico, bora que vai ser hoje. Não, a gente nunca faz. Vai esperar o negócio cair e o prejuízo é maior. Vai quebrar a coitada das plantas. Vai quebrar as xícaras e vai ser pior, né? Então, vamos lá. Vou pegar as madeiras e a gente vai lá pra oficina, que eu vou fazer lá na oficina. Que hoje tá um dia nublado, né? Ó, essa plantinha aqui, ó. Essa suculenta dá essa florzinha aqui bonitinha, né? E aqui a lola. Pra quem não conhece a floração da lola, é essa florzinha aqui. E aqui tem essa... Acho que é um tipo de lambari, né? Olha que bonitinha a folhinha bem grossa. Essa daqui veio lá da Sueli. E é outra plantinha também que tá pra eu mudar de vaso todos os dias. E nunca mudo. Mas agora também chegou a vez dela, ó. Vou mudar de vaso. A Sueli mandou, era só uns galhinhos. E já cresceu. Tá na currinha pequena. Também vou tá mudando de vaso. Então, vou desvaziar isso aqui. E a gente vai fazer junto. E eu vou passar as medidas direitinho disso aqui pra vocês. Aqui, gente, ó. Eu tava pensando... Já tirei... Já desvaziei, né? Já trouxe pra cá. Então, ó. Ele de comprimento... O antigo tem... É... 88 centímetros de comprimento. Aí eu tava pensando em fazer o contrário, né? No lugar de fazer assim, com três divisórias, quatro divisórias, né? Eu tava pensando em fazer ele assim. Mas eu cheguei a uma conclusão que vai ficar muito feio, né? Fica muito arreganhado. E a madeira também não vai dar. O Chico Fuzinho falou, né? Então, eu vou fazer do mesmo jeito, né? Eu só vou tentar fazer mais comprido pra ver se eu consigo fazer mais uma bancadinha dessa, né? Aí a gente vai ver no final como que vai dar. E aqui já tá as madeiras novas, ó. Aqui é essa rafa de 10, tá? Já tá pintadinho. Agora o Chico Fuzinho vai trabalhar. Agora já vamos serrar aqui direitinho. Depois eu vou mostrando pra vocês aqui como que vai ficando. Vamos lá, gente. O cenário não tá muito bonito. Não, mas vamos lá. É que eu não tava falando pro Chico Fuzinho. É que a minha inspiração pra vídeo tá zero, tá? Mas se a gente tem que gravar, então vamos dar continuidade. Eu já tava indo mais além do que era... Já tava adiantada já sem gravar. Mas vamos lá, ó. A gente serrou... Ô, criança! Coloca isso aqui, pelo amor de Deus. Ó, a gente serrou duas madeiras de um metro, tá? E quatro de cinquenta centímetros. Mas eu creio que eu vou usar... Vou precisar de cinco... De seis pedacinhos desse de cinquenta centímetros, tá? Mas por enquanto a gente serrou quatro. É que a primeira a gente já parafusou aqui. Por isso que eu tô falando pra vocês que a gente já tá além, ó. A gente parafusou aqui dois parafusos, né? E assim a gente vai fazer o quadrado. Vai parafusar aqui e vai parafusar aqui pra gente fazer o quadrado de um metro. Depois a gente vem com as pastileirinhas de dentro. Que essa... A anterior tinha duas pastileiras dentro. Uma, duas, três, né? Acho que era duas. Não. Era duas que tinha dentro. Essa daqui eu quero ver se eu consigo fazer com três, né? Vou ver direitinho. Aí no final a gente mostra pra... Eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então, vou adiantar aqui mais um pouco e daqui a pouco eu volto. Prontinho, gente, ó. O quadrado está pronto, tá? Ó. Quadrado da altura de um metro, tá bom? Agora a gente vai... Dividir esse espaço aqui. Pra ver quantas divisórias a gente vai conseguir colocar aqui. É bom que vai dar pra mim colocar mais... Mais vazinho, né? Que eu quero ver se eu coloco a pastileira a mais pra mim colocar mais vazinho. Que eu tô ali com... Com mais umas xícaras que eu ganhei. Aí eu vou aproveitar pro Chico Fuzil furar elas, né? Aproveitar que eu tô com a mão na massa, né? Aí eu já planto umas suculentas nela e vou deixar aqui esse... Esse... Esse nicho de... Esse... Esse nicho com vazinhos de xícaras. Bem bonitinho. Já tudo com suculentas, tá bom? Então, vamos lá trabalhar mais um pouquinho. Vamos fazer aqui as divisórias aqui dessa... Dessa menina aqui. O cenário aqui hoje não tá bonitão. Mas é porque aqui é oficina mesmo, como eu já falei pra vocês. Então, o cenário aqui não tem nada de boniteza, gente. Agora, tá vendo que vai entrar bem apertado aqui. Tá vendo? Mas nada que o... O Chico Fuzil deu umas porradas aqui. E o negócio vai encaixar aqui direitinho. Uma coisa que eu tinha pra mostrar pra vocês. Pera aí, ó. A... O parafuso que eu tô usando é esse aqui, ó. Olha o tanto que tá passando aqui dentro. Então, esse aqui não vai ter perigo de... De quebrar fácil. Os outros do... Do mais velho, ó. Era um parafuso. Até corre do mesmo tamanho. Mas tava bem enferrujado. Tá vendo? Então, tava bem enferrujadinho. Então, vai... Tinha uns maiores e uns menores também. Mas agora vai ficar... Bem melhor. Então, eu vou dar continuidade aqui e já volto mostrando pra vocês. Prontinho, gente. Ó, o quadrado tá pronto. Não deu pra fazer quatro, três divisórias dentro como eu queria fazer. Porque senão ia ficar muito baixa a divisória. Aí, a plantinha ia pegar menos sol. Então, ficou... Foi bom que ficou mais alta a divisória. Isso, Chico, fuzil. Segura aí. Foi bom que ficou mais alta que a divisória. Ficou com 30 centímetros de distância uma da outra. Vai dar pra as plantas pegar mais sol, né? Essa daqui que vai ficar na parede, né? Tá de cabeça pra baixo. Por quê? Porque eu queria colocar mais uma travessa aqui. Pra essa daqui não pegar o peso sozinho, né? Aí, o que é que eu tive... A ideia que eu tive é que eu coloquei essa cantoneirazinha aqui. Que é que o Chico fuzil põe um parafuso na parede. E vai ajudar a segurar o peso. Agora eu vou levá-la lá pra parede pra vocês verem como que vai ficar. Bora, Chico. Leve lá, Chico. Vamos. Leve, Chico. Não tô pegando você, não, Chico. O Chico tá com medo de aparecer. Mas eu tô falando pra ele que ele não tá aparecendo. Ó. Aí aqui tá as buchas, né? Já tá no lugar os parafusos. Os ganchinhos que era onde ele tava mesmo. Que é aqui nesses dois aqui. Agora o Chico vai só colocar aqui. O Chico fuzil vai só colocar aqui no lugar. Tava meio folgado aqui. Esses ganchos. Aí eu coloquei um pouco de duro epóxi pra poder ficar mais firme. Agora eu vou colocar no lugar. E vocês vão ver como que vai ficar. Aí depois... Que agora eu vou fazer almoço, né? Porque saco vazio de seguro em pé. Aí eu vou fazer manutenção nessas xícaras. O Chico fuzil vai furar as outras xícaras que eu tenho ali. E eu vou plantar. E a gente vai ver como que vai ficar isso aqui. Olha só como que ficou. Pera aí. Deixa eu subir lá em cima que vai ser melhor de mostrar pra vocês. Aqui, gente, ó. Aqui ficou melhor de mostrar pra vocês, ó. Já colocou aqui no lugar. Agora aqui o Chico fuzil vem só com a tita e faz o acabamento aqui em cima nas madeiras. Ó, bom que ficou até afastadinho da parede. Acabou até um vaso mais largo aqui. Ficou legal. Agora novinho o meu nicho, né? Maior, mais comprido, né? Bom que ficou mais comprido. As plantas aqui vão pegar mais sol. Ó, que bonitinho que ficou. Agora eu vou fazer manutenção nos vasinhos de xícara. E vou colocar aqui no lugar. Agora ficou bem firme. E ficou bem legal. Deixa eu mostrar de mais longe pra vocês. Ver se vocês conseguem ver. Esse barulho de fundo aí é a máquina que tá lavando roupa. Porque aqui todo mundo trabalha. Tá bom? Então daqui a pouco eu volto. Dona Maria, vai tomando aí mais um cafezinho. Então vamos lá, meu povo. Terminei de fazer o nicho, né? Já fiz manutenção nas xícaras. Hoje já é outro dia. Mas antes de eu mostrar lá como que ficou, também tenho que mostrar pra vocês o que eu tenho disponível pra venda também, né? Já aqui nós estamos falando de artesanato. Tem os meus artesanatos também que estão no catálogo. Eu sempre esqueço de estar mostrando pra vocês, de estar atualizando. Isso aqui são peças que eu tenho disponível aqui no catálogo, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Sempre deixe na descrição do vídeo o link do catálogo. Deixo meu número de telefone aqui na tela, tá? Porque dessa vez eu não vou deixar. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Só vocês pausar aí, ó. E anotar aqui esse número e entrar em contato, tá bom? Aqui tem os meus artesanatos que é o mesmo que faço. Que é aqui minhas gaiolinhas. Que tá aqui disponível. 40 reais cada gaiolinha. Aqui tem as latas que eu falei pra vocês que todo dia eu ia me esforçar e ia fazer uma latinha. Mas não está sendo possível. Tá bem corrido. Do dia que eu falei, comecei a fazer essa daqui. Essa daqui tá pronta, falta só passar o verniz, ó. Tá? Mas eu vou me esforçar e vou tá fazendo mais artesanato pra vocês aqui. E a correria tá grande. Tenho aqui esses vazinhos. A Sueli comprou esse vazinho e quando chegou lá pra ela, Que eu acho que pode ser a dúvida de vocês também. Vocês podem achar que esses vazinhos aqui é pequeno demais. Mas ele não é tão pequeno. Que depois que chegou lá pra Sueli, ela falou assim, Jô, eu pensei que seria bem pequeno. E não é tão pequeno assim como eu imaginava que fosse, assim, pelo vídeo e pelas fotos. Gente, não é tão pequeno, tá? É um vazinho até que grande, tá bom? E no catálogo tem as medidas desses vazinhos de cada um deles. Tanto do quadrado, como do redondo, ó. Os redondinhos. Pra vocês terem uma noção, Isso aqui é uma lata de leite, né? Você coloca a lata de leite dentro, ó. Cabe quase toda a lata de leite, tá? É porque aqui o fundo, é... Aqui se torna mais curto. Mas o fundo da lata vem mais ou menos aqui, ó. Então, é um vazinho grande. Dá pra você fazer um belo de um arranjo. Dá pra você plantar uma plantinha bem interessante aqui, tá bom? Então, tá todos lá no catálogo, com as medidas, com os preços bonitinhos. Aqui tá os pocinhos, que é de cano de PVC, tá bom? Então, vamos lá que eu vou te mostrar as plantas também, que tem disponível pra venda. E vamos ver como que ficou o nicho com os arranjinhos de suculentas plantadas nas xícaras. Ficou bem bacana, furei as outras xícaras que tinha aqui. E eu gostei do resultado. Então, bora lá, dona Maria. As plantas... Algumas das poucas suculentas que eu tenho aqui disponível, tá no sol, né? Mas eu vou ter que mostrar pra vocês assim mesmo, porque hoje é outro dia, como eu falei pra vocês, e o som tá desligado. Porque ontem eu não consegui terminar de gravar, porque o som da vizinha tava ligado o dia todo. Então, eu tenho que aproveitar o silêncio, tá? Então, vamos lá. Olha só os coleus que eu fiz mudas dos meus, ó. Tá se recuperando, já tá começando a enraizar, já tá ficando todo verdinho, tá ficando recuperado. Logo, logo nos próximos dias eu vou estar disponibilizando no catálogo. Eu acho muito bonito esses coleus, eu sou apaixonada nos coleus. Olha só esse arranjo dos meus coleus. Eu acho que dá pra vocês enxergar, né? Por mais que esteja sol, pra mim não tá dando pra eu enxergar a tela do celular. Mas eu acho que vocês aí, pra quando for assistir, vai assistir melhor. Esse coleus aqui, eu acho ele a folha muito bonita, que parece um caracol. E conforme ele toma sol, ele vai mudando de cor. É bem interessante, né? E tem aqui, ó, algumas suculentas disponíveis. São poucas unidades, tá? Tá acabando. Vai ser só essas. Ó, os dólar variegata também. Eu fiz mudas também do meu. Também tá enraizando. Logo, logo nos próximos dias vai ter no catálogo disponível. Tem essa suculentinha aqui, que eu não sei a ideia dela. Mas olha a floração dela, que bonitinha. Olha só. Pouquíssima. Tem a Adria Babalu. Tem, eu acho que dois vasinhos disponíveis. Mas ela já está vendida, tá? Ela tá aqui porque eu não tirei ainda. E eu tô só esperando a menina confirmar. Então, ela já tá quase vendida. Então, vocês contem como se estivesse vendida. Aqui atrás dessa folha de couve tem essa eufórbia, né? Meu trevinho aqui tá a coisa mais linda. A minha érica, eu sei que não tem nada a ver com o vídeo, nem com venda. Mas tá aqui tomando um solzinho. Tá bonitinho. Então, vamos lá que eu vou mostrar as plantas que estão lá na garagem. Então, vamos lá. Só pra vocês não esquecerem, né? Tava tudo em silêncio. Já começaram a fazer barulho aqui fora. Mas aqui é algumas plantas das que eu tenho disponível pra venda. Tem aqui o Ixanadu, tem aqui os Guimbé, tem aqui a Tricolor, né? Que hoje é conhecida por outro nome. Tá R$39,90. Só pra vocês darem uma atualizada, né? Lá no catálogo. Não esqueça de passar lá. Tem aqui o Antúrgio, que é o rabo de porco, né? Dessa flor muito bonita. Ó. Tem aqui a Tricolor também, ó. Que é outra espécie. Que são da mesma família, ó. Tá vendo? Tem a Zaglaunema aí atrás. Tem essa daqui que é a Diffenbaca, né? Que é conhecida também como Comigo Ninguém Pode. Olha só que coisa mais linda, ó. Tá vendo que coisa linda? Tem... Olha essa daqui. Essa daqui, essa alocásia aqui, eu achei ela muito bonita. Ela... A folha nova, ó. Ela nasce assim, bem verdinha, clara. Mas aveludada. E depois ela vai ficando escura, assim, ó. E aveludada também. Muito bonita. E eu vou até pegar uma pra mim. Porque eu não tenho dessa daqui, não. Essa daqui também, ó. Diffenbaca diferente. Da folhinha mais curta, mais fina, ó. Muito bonita. É... Só que essa daqui já está vendida. Tô só esperando a confirmação do pagamento. Essa. E essa daqui tá vendida. Eu tenho essa daqui disponível, ó. Que bonita. Que lei que é. Filha única, tá bom? Aqui tem uma begonha rex disponível. E que foi que virou aqui? Ah, um croto parafuso que virou aqui. Aqui tem o... O cingonho splash, ó. Filho único, ó. Uma muda bem bonita. Tá aqui, ó. E olha só. A alocásia. Vinte e nove e noventa. É vinte e nove e noventa, ó. É a alocásia estilo. Muito bonita, né? Olha que folha bonita. Chega brilho no sol. Quando pega um pouco de sol, vai ficando escuro e vai ficando dando aquele brilho. E aqui o lírio da paz, né? O bonitão, ó. Tá aqui. Filho único também disponível. Aqui tem os filodendos também. E aqui tem mais uma... Essa daqui é a alocásia dragão. Ó. Tá aqui bem bonito também. Então, gente. É só vocês darem uma conferida no catálogo. Tá tudo lá bonitinho, tá? Com raio do sol você não enxerga direito, né? E agora vamos lá conferir como que ficou. O nosso palitinho lá. Olha lá que coisinha bonita que ficou. Vamos lá conferir de perto? Então, vamos começar daqui, ó. Ficou com um metro de altura, né? E deu mais... Eu fiz a mesma quantidade de partilheira mesmo. Porque o bom é que deu mais espaço, ó. É até bom gravar no sol pra vocês. Eu tava achando ruim que ia citar sol. Mas se for analisar é melhor. Por quê? Porque vocês vão ver, ó. Tá vendo que o espaço que deu na distância de uma partilheirinha pra outra, as plantas vão pegar mais sol. E como são plantas de sol, né? Suculentas. Aí eu tinha algumas xícaras aqui ainda que faltava furar. Por exemplo, essa daqui, ó. Foi tudo xícaras que o Chico Fuzil furou pra mim ontem. Tá? A gente comprou... Eu ganhei, né? A matriz que fura aqui. A broca que fura isso aqui, ó. Tá vendo? Sai certinho. Tá diamantado, ó. Aí eu plantei aqui azul com azul, ó. Esse sedum. Ficou muito bonito. Eu não tinha sorte no cultivo desse sedum. Já tinha perdido uns três. Eu ganhei. Esse aqui era bem pequenininho. Tava plantado numa latinha. Agora eu passei pra cá. Aqui é a Dionísio. Tenho essa... Esse sedo aqui. Acho que é um sedo. Essa suculenta aqui. É um dos sedos mais antigos que eu tenho aqui. No meu cultivo. Esse aqui eu comprei lá na Globo Verde. Lá em Campinas. Logo quando eu comecei a cultivar a suculenta, gente. Já vai fazer uns cinco anos. Isso aqui. Que eu tenho comigo. E nunca perdi a espécie. É uma planta bem resistente. Não pega... Não pega fungo. Não pega coxonilha. Eu gosto muito dessa plantinha. Eu acho ela muito bonitinha. E eu tô sempre fazendo o replante dela. Porque quando ela dá a floração, né? Você tem que fazer o replante. Senão você perde. Essa daqui não fiz replante. Só limpei aqui algumas folhinhas. E tá assim, ó. Muito bonitinha. Aqui o pai vai. Que eu tinha, mas eu vendi. Aí plantei aqui nessa xicrazinha. O novo que eu comprei. Essas aqui eram as que já tinha, ó. Então só deu a limpada só. E passei pra cá. Agora aqui, ó. Esse tipo de xícara aqui. Eu acho muito bonito, né? Parece aqueles pisos antigos. Muito lindo, ó. Aí furei também. Plantei aqui essas menininhas. Que tava cheia de nematóide. Chega, tava murcha. Aqui é uma orelha de gato. Variegata. Tava plantada no vasinho bem pequeno. Aí eu passei aqui pra essa xícara preta. Essa daqui também não mexi. Só fiz manutenção mesmo. Aqui é o diamante. A suculenta diamante. Passei pra essa xícara aqui. Achei que ficou bonita. E essa daqui também só fez a manutenção. Aqui em cima, eu deixei esse vasinho aqui. Que é com jade. Que eu já tinha. Então eu deixei uns vasinhos maiores aqui em cima, ó. Aqui é a minha vaquinha. Que eu ganhei da Lu. E tá aqui com essa mamilaria, né? Pra vocês não dizerem que eu não tenho cacto, tá? E aqui também que eu ganhei da outra Luciana. Que são duas Lucianas, né? Agora aqui, esse suportezinho aqui que eu tinha lá no fundo e ele tava meio engembrado, né? Aí aqui eu mandei o Chico Fuzil colocar dois parafusos aqui e coloquei aqui. Então eu coloquei mais seis vasinhos, né? No caso, cinco xícaras. E minha frida, ó. Essas aqui já estavam plantadas, né? Ó, ficou aqui bonitinho. A frida ficou aqui pra vocês me dizerem que eu não tenho cacto. Eu plantei esse cacto aqui porque tá com um botãozinho aqui. Então eu não quis deixar ele lá disponível no catálogo. Então eu deixei aqui pra vocês me dizerem que eu não tenho cacto. E aqui é a Lulu. Eu acho que é a Lulu, né? Então, ó. Tá vendo? Com pedaços de madeira que você tem aí. Você pode fazer um artesanato. E olha só quantas suculentas você pode cultivar num pequeno espaço. Então é esse tipo de suculenta que eu quero. Pouca suculenta que cabe em pequeno espaço. É só essas que eu quero. Porque o meu forte mesmo não tem jeito. É as folhagens. Eu gosto das suculentas, mas acho que as folhagens é o meu forte. Olha só esse gerânio. Como ele fica no sol, como ele fica bonito, né? Aí aqui é o Lambari. Eu acho que é Lambari, né? É Lambari? Esse aqui que tava no potinho, ó. Aí eu passei aqui pra esse vaso e coloquei aqui. Porque agora aqui nesse palito aqui, ó. Deixa eu ficar aqui na sombra, ó. Esse palito aqui, essa época do ano, ele pega sol. Tá vendo? Só tá faltando esse pedacinho aqui pra pegar o sol todo. Então essas plantas vão se dar muito bem aqui. Porque são plantas de sol. E assim ficou, ó. Ainda falta tirar esses vasos aqui da escada, né? Porque assim, eu faço planos de tirar e organizar. Esse abacaxi roxo eu preciso fazer replante. Aí eu tiro. Quando no outro dia tá cheio de coisa de novo. E é assim. Eu acho que todo mundo que cultiva planta é desse jeito, né? Então era isso, minha gente. Que eu tinha pra mim mostrar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um cheiro cheiroso da Jo. E até o próximo vídeo.